Hoje eu vou mostrar pra vocês como tirar rejunte antigo com uma serrinha. Existem outras técnicas que geralmente usam uma maquita, uma furadeira, só que eu tenho medo. Então eu vou usar esse aqui mesmo, vocês vão ver como que sai e não dá perigo nenhum. Então o que precisa ser feito? A gente vai pegar uma serrinha. Existem uns aparelhos próprios que é tipo um ganchinho. Se você quiser comprar no material de construção é tipo um ganchinho, como se fosse uma chave de pento com um ganchinho. Aquilo lá ajuda também, só que como ele é um pouco mais grosso que a serrinha. Bem mais grosso. Ai que delícia! Ele pode estragar os cantinhos do porcelanato, da cerâmica. E a serrinha dá pra fazer até em rejunte de um milímetro. Então nós vamos pegar a serrinha, apontar assim ó. E passar. Você pode passar de lá pra cá também. As três passadas já arranca bastante coisa. Aí em lugares que estejam mais difíceis de você tirar, você passa ela assim ó. A serrinha ela vai dar meio que uma serrada no remoto mesmo. Até liberar os passos pra você poder aplicar o outro. Ó, e solta. Solta bastante. E aí na hora que tiver esse pozinho aqui, é só pegar e passar um aspirador pra poder não acumular. E aí na hora que tiver esse pozinho aqui ó. Esse é o resultado de arrancada. Daqui a pouco eu vou passar um monte branco de novo e deixar secar. É simples, bem simples essa dica aqui, mas pode ajudar muita gente que esteja com dificuldade. E às vezes tem uma serrinha em casa e acaba tendo que cobrar a ferramenta ou se arriscando com a maquita. Meu Deus do céu, como é perigoso! Você pode pegar uma faquinha velha também. É até melhor, com uma pontinha. Vai alternando então a faquinha velha e a serrinha. Só que a serrinha dura mais. A faca vai desgastando a ponta, daí é pior. E evita ficar torcendo quando tiver dentro aqui, senão você arranca a lasquinha do cerâmica. Olha o resultado, depois que eu tirei o rejunte e rejuntei de novo. Tirado e rejuntado. Esse é o resultado. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. E aí E aí E aí O que é isso?